Aquilo que a versão preliminar do Orçamento de Estado nos referiu e que foi aprovado no passado domingo demonstra de forma muito clara aquelas que são as prioridades e as opções do plano que o Governo da República tem para o próximo ano e como alavanca do desenvolvimento e do financiamento do Estado. Nesse sentido podemos verificar que não só escutados todos os prazos o Governo da República não assumiu o compromisso que tinha sido inclusivamente firmado pelo Presidente da República sobre o aval do Estado. E neste aspecto sabemos que hoje sem qualquer custo para o Estado esse aval os madeirenses pagarão mais 84 milhões de euros em serviço da dívida. Agora é fundamental que se compreenda até que ponto é que este Estado assume esta dupla e esta diferença de tratamento entre madeirenses e os restantes portugueses. E nesse sentido a minha questão prende-se com o seguinte. No que diz respeito às transferências do Orçamento de Estado para 2021 vemos que o valor contemplado para a região, depois de um ano pandémico, depois de um plano nacional para a revitalização da economia, o valor previsto no que diz respeito às regiões autónomas são, nos dados preliminares apresentados, 54 milhões. 54 milhões estes que são inferiores, não só aos custos que a região terá para futuro com este financiamento que necessitará para fazer face às grandes despesas que a Covid-19 trouxe para a nossa região. E aquilo que eu gostava, no fundo o Sr. Deputado, que brilhantemente explanou na sua intervenção este tópico, nos referisse que qual é o comportamento que nós podemos continuar a esperar de uma República que quer fazer de uma das suas regiões um sítio e de uma posição geostratégica fundamental, quer fazer da região e dos madeirenses uma região de mão estendida, porque não nos vergamos àquilo que é e que são as opções políticas que alguém que governa o Estado quer que os madeirenses tenham, perdendo todo e qualquer sentido de Estado e assumindo sim uma postura partidária. Muito obrigado.